Oi, gente! Mais um dia do nosso Ana Todo Dia, em junho. Mais um episódio da série Autoestima no Ar. Vaidade. Precisamos falar sobre isso. Eu decidi trazer esse tema porque eu sempre recebo perguntas do tipo Ana, eu tenho medo da minha autoestima melhorar e eu começar a me tornar vaidosa. Ou então, Ana, eu tenho medo de me arrumar, começar a me maquiar e tal, e me tornar uma pessoa muito vaidosa, enfim. Mas, afinal, o que é a vaidade? A gente sabe realmente o que é isso? Como combater esse mal? É aquilo que eu sempre falo, a gente só luta contra um monstro quando a gente enxerga ele. Então, pra que a gente possa combater a vaidade, eu decidi trazer esse vídeo explicando pra vocês o que é de fato a vaidade, pra que vocês possam refletir se vocês estão sendo vaidosas ou não. Enfim, a gente precisa jogar muita luz nesse assunto. É algo que gera muita confusão, assim, na cabeça das pessoas. Então, bora lá! A palavra vaidade vem do latim vanitas. Eu não sei se é assim exatamente o que fala, mas vem do latim vanitas, de vanus, que quer dizer vão, vazio. Guardem muito bem isso, que vocês vão ver que faz todo sentido no decorrer do vídeo. A pessoa vaidosa, ela sempre quer ser reconhecida por aquilo que ela faz. Porque aquilo que ela faz é algo visível aos olhos. E o vaidoso quer sempre esse reconhecimento, sabe? E assim, existem pessoas orgulhosas. A pessoa orgulhosa, ela sempre quer ser a melhor. Ela sempre quer ser a melhor em tudo. Ela não aceita que ninguém seja melhor que ela. Ela nunca quer ser inferior. Ela sempre quer ser superior. Essa é aquela pessoa orgulhosa. Mas, o vaidoso, ele não quer ser o melhor. Ele quer parecer o melhor. Então, pro vaidoso, por mais que ele não seja o melhor, mas que ele pareça ser, por ele, tudo bem. Por isso, o significado de vazio, né? O vaidoso, ele pode ser vazio por dentro, mas se por fora as pessoas acharem que ele tem algo, que ele é algo, pra ele, tudo bem, sabe? Essa é a questão da vaidade. O vaidoso, ele não tá preocupado com o ser das coisas, mas com o parecer das coisas. O vaidoso se preocupa muito com a superficialidade das coisas. Então, a pessoa que é muito vaidosa, ela tem que começar a fazer o exercício de não se achar nem pelas coisas boas que ela faz, nem pelas coisas ruins que ela faz. Ela tem que lutar contra o querer aparecer, sabe? O vaidoso, ele sempre quer aparecer, né? Ele sempre quer parecer, ter essa aparência pros outros. Então, a gente não tem que ficar se promovendo, né? Se mostrando, se aparecendo, nem pelo lado positivo, com aquela intenção de receber elogio, de receber aplauso, né? Das pessoas olharem pra gente e falarem, nossa, olha só como ela é isso, como ela é aquilo. Nem por esse lado positivo e nem pelo lado negativo, né? Da gente ficar falando os nossos defeitos, as coisas ruins que a gente faz, pra gente ficar sendo reconhecida como uma pessoa humilde, né? Isso daí é aquela famosa falsa humildade, sabe? A gente não tem que ficar se promovendo nem pelo lado positivo, nem pelo lado negativo, nem pelas coisas boas, nem pelas coisas ruins que a gente faz. Porque é aquilo que eu falo. A gente é o que a gente é. E a verdade é que a gente não tem um valor somente por aquilo que a gente faz, mas também por aquilo que a gente é, de fato. Porque de nada adianta a gente fazer coisas boas pelas razões más. E é isso que a vaidade faz com a gente. A gente começa a querer fazer coisas boas, mas com intenção ruim. Então, a gente não vai ser uma pessoa boa, entendeu? Por mais que a gente esteja fazendo uma coisa boa, a gente vai ser uma pessoa má, porque a gente tá tendo uma intenção má. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque a vaidade, ela meio que nos divide. E mais pra frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão da divisão. E sobre isso de fazer coisas boas pelas razões más, né? Pra querer aparecer, pra querer receber elogios, aplausos, enfim. Jesus já falou, né? Eles já receberam a recompensa. Então, essa passagem, né? Que Jesus fala, eles já receberam a recompensa, é muito forte, né? É uma verdade muito latente pra esse tema que a gente tá refletindo aqui. Então, por isso, eu sempre falo pra vocês fazerem coisas práticas, né? Eu sempre falo pra vocês servirem aos outros, pra vocês se arrumarem, pra vocês serem gentis, pra vocês sorrirem mais, pra vocês treinarem as suas habilidades, né? Quem tá acompanhando aí os episódios da série Autoestima sabe do que eu tô falando. Então, eu sempre falo pra vocês servirem aos outros, pra vocês, sei lá, prepararem um prato especial pra família de vocês. Pra no trabalho, vocês fazerem gentilezas com os outros, servirem aos outros, ajudarem os outros nas tarefas, não fazerem fofoca, enfim. Eu sempre falo pra vocês fazerem esse tipo de coisa, mas sem esperar nada em troca. Então, de nada adianta você fazer essas coisas sendo soberba, sendo vaidosa, sendo mesquinha, querendo receber algo em troca. Ao invés de fazer essas coisas sendo uma pessoa generosa, humilde, amorosa, que faz sem esperar nada em troca, sabe? Que tem esse coração grande, essa virtude da magnanimidade. Eu quero muito falar mais com vocês sobre essa virtude da magnanimidade em breve, mas isso daí dá assunto pra um outro vídeo também. Então, as nossas atitudes se tornam muito pequenas, muito sem valor algum, quando a gente começa a fazer simplesmente querendo uma recompensa, querendo algo em troca, querendo um elogio, querendo um aplauso. Porque como é ridícula e van a glória do mundo. Lembraram da palavra van, que a gente falou lá no início, né? O vão, o vazio. Os elogios das pessoas são muito vazios, gente. A mesma pessoa que te elogia hoje pode te criticar amanhã, né? Eu já venho falando isso com vocês. As pessoas são instáveis. A glória do mundo é muito instável, sabe? Aquilo que as pessoas vão te aplaudir hoje, elas podem estar te criticando amanhã. Então, não faz sentido algum a gente buscar esse tipo de glória, esse tipo de aplauso. E vez ou outra eu recebo dúvidas, né? E perguntas sobre se arrumar. Até que ponto a gente se arrumar, né? A gente se cuidar, se torna vaidade. E eu sempre gosto de falar que se você tá se arrumando com medo de se tornar vaidosa, pode se examinar que com certeza você já tá sendo vaidosa em alguma outra coisa da sua vida. Eu falo isso por mim e isso renderia somente um vídeo. Mas o que eu quero dizer aqui pra vocês nesse vídeo é que se cuidar, cuidar da sua beleza, se sentir bela, se arrumar, enfim, é algo bom. Porque a beleza importa. E como é bom a gente se arrumar, a gente se cuidar, né? A gente se sente muito mais animada, com muito mais ânimo. A gente se sente pronta pra fazer as coisas que tem pra fazer. Eu sempre falo isso, né? Que quando eu me arrumo, eu me sinto mais disposta, né? Eu me sinto mais pronta pra fazer as coisas. E também é um gesto de carinho com aquelas pessoas que a gente ama, né? Com as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família. Porque a gente se arruma pra ir pra tantos lugares, né? Pra ir pra eventos, casamentos, a gente tem esse costume. Mas por que não se arrumar pra estar com as pessoas que a gente mais ama? Ou até mesmo pra fazer as tarefas do dia a dia, né? Da rotina. Isso é, sim, importante. Não é bom que a gente fique desleixada, que a gente fique descuidada. Deixe de cuidar da nossa beleza. Isso é algo bom. Mas é só a gente estar atenta à questão do exagero, né? A questão da dependência disso, de estar sempre querendo mais e mais e mais e mais. Então é preciso ter equilíbrio nesse ponto. E sempre fazer as coisas com muita verdade, com muito amor. E com retidão, sabe? Com pureza. Tudo aquilo que a gente for fazer, a gente tem que estar ciente daquilo que a gente tá fazendo. Com retidão mesmo, de intenção. Porque a vaidade, ela nos deixa divididas, né? Eu comecei a falar disso, né? Que a vaidade deixa a gente dividida. Porque é como se a gente tivesse sempre um segundo eu. E esse segundo eu fica falando pra você mesma coisas do tipo Nossa, as pessoas vão te elogiar por causa disso. Se as pessoas vissem isso que você tá fazendo. Se chegasse alguém aqui agora e visse essa sua atitude. Pra ver como você é uma pessoa boa. É como se a gente ficasse de fato dividida. E esse segundo eu ficasse falando coisas ali pra gente, sabe? E aí você fica sempre esperando esse algo, né? Sempre esperando que as pessoas te elogiem, te admirem, te reconheçam. E aí que você começa a se tornar uma pessoa hipócrita. Porque você vive como se fosse um personagem, né? Você vive dividida. Sempre querendo aparentar algo pras pessoas. E não importa muito o que você é de fato. E sim aquilo que as pessoas tão vendo que você é, que você faz. Mas o que eu quero dizer pra vocês é... Não esperem nada em troca. Façam as coisas boas, porque são boas e pronto. Com retidão de intenção. Sem querer aparentar algo. Sem querer receber algum reconhecimento. Sem querer receber algo em troca. Porque a gente não merece nada em troca. Eu tava falando que a gente não tem valor simplesmente por aquilo que a gente faz. Mas sim por aquilo que a gente é. E a gente é porque alguém é. Porque alguém, primeiro, nos deu a vida. Porque alguém que é, fez com que a gente fosse. Nós só somos porque alguém. Um alguém muito maior do que a gente. Nos deu o nosso ser. E ele nos dá algo. Alguma virtude. Alguma coisa quando ele quer. E nos tira quando quer. E louvado seja ele. Porque a gente não merece nada. E já dizia uma amiga. Eu sinto que quando sou caridosa. É só Jesus que age em mim. E é isso. Nós não temos mérito algum, né gente? Se nós temos algum valor. Alguma coisa boa. Foi porque alguém nos deu esse valor. Foi porque a bondade veio até nós. E lá no primeiro episódio. Eu falava um pouco sobre o que é autoestima. Estima significa valor. E quando a gente tem autoestima. Significa que a gente reconheceu o valor que nós temos. Então se nós temos algum valor em nós. É porque veio de Deus. Que ele nos deu tudo. Nos deu a vida. Ele é a bondade. O que aconteceu é o que há de acontecer. Uma geração vai. Outra geração vem. Nasce o sol. E o sol se põe. Tudo passa. Vaidade das vaidades. Como é vã a glória do mundo. Tudo passa. Então que a gente saiba olhar de fato. Para aquilo que é realmente importante. E que a gente faça aquilo que a gente tem que fazer. Com verdade. Com amor. Com retidão de intenção. Com pureza. Que a gente possa refletir sobre isso. E eu quero aprofundar ainda mais esse tema, né? Sobre a vaidade. Em outros episódios aqui da série sobre autoestima. Porque eu vejo que a vaidade e a autoestima tem muita coisa assim interligada. Que a gente pode refletir. Que a gente pode ir aprofundando cada vez mais. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguma amiga. Que você sabe que vai gostar dessa série. Porque é como eu sempre falo. Essa série, ela é um caminho. Um caminho para quem realmente quer se conhecer. Quer amadurecer. Crescer. Enfim. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Amém.